e salve família começando mais um videozinho aí vocês viram a steak e deu saindo aqui para buscar a moto aí eu cheguei aqui em pitangui a braba aí ó do mesmo jeitinho que eu montei só sem o motor né e a família eu vou aproveitar esse embalo aí já vou trazer as peças aqui todas desmontadas e eu vou mostrar passo a passo da montagem desse motor muita gente aí tem dúvida pergunta como é feita a montagem aí então minhas peças tá tudo aqui ela tinha quebrado o eixo do virabrequim eu comprei um eixo de virabrequim que eu tinha mostrado para vocês aí mas não deu certo vou ter que fazer alguma adaptação ali mas eu vou lavar esse motor todo e mostrar esse motor para vocês aí passo a passo peça por peça que precisa para montar o motor vareta para o hc então acompanha o canal e deixa o like se inscreva no canal e que a ajuda eu trazer os vídeos para vocês aí então se inscreva no canal galera e me dá essa força aí que eu vou trazer esse vídeo usam para vocês aí desse motor todo o passo a passo aí completo é de como você passar o seu motor de varetinha para o hc então é isso aí galerinha se inscreva no canal deixa o like e comenta tire suas dúvidas aí que em breve vai sair vídeo usam aí ó o motor tá todo desmontado aí a motinha tá ali em breve vai sair o vídeo no vídeo no canal aí beleza não sei fique ligado aí que acompanha vai ter mais vídeo